Fala, galera! Beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Authentic Tech, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Trago nesse vídeo hoje pra vocês o próximo lançamento da UMIDIGI, com uma campanha também show de bola. Então fica atento aí no vídeo, depois da vinheta, que eu vou passar todos os detalhes aí pra vocês. Bom, galera, é o seguinte. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês e nos comentários fixados também o link do site da UMIDIGI oficial, onde você vai entrar e se cadastrar a um sorteio gratuito do UMIDIGI S5 Pro, que é o próximo lançamento deles. É super fácil, super simples pra você participar, não tem mistério. E pra quem tem acompanhado aí o conteúdo do canal, tem percebido que eu tenho trago mais smartphones da UMIDIGI, porque realmente é uma marca que, no meu entendimento, no meu ponto de vista, tem crescido muito, melhorado muito a qualidade de construção dos seus equipamentos e também as configurações. E agora com esse UMIDIGI S5 Pro, que eu vou trazer pro canal também em breve, assim que começarem a enviar, eu já vou garantir o meu. Eles vão vir realmente aí pra tentar roubar a cena na área dos intermediários premium, né? Competindo aí diretamente com o Redmi Note 8, o Realme 6, que tá chegando também no mercado, mas eles têm aqui umas configurações top que vocês vão gostar de conhecer. Eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo o link da loja oficial do AliExpress da UMIDIGI, pra você já pegar e adicionar o produto no carrinho, que em maio esse valor vai atualizar, o produto vai entrar em promoção e você vai poder pegar ele por um preço especial que eu não sei ainda, não posso passar isso pra vocês. Mas eles prometem realmente uma campanha muito forte, muito agressiva aí. E os diferenciais do UMIDIGI S5 Pro em relação aos concorrentes intermediários que estão junto com eles ali. Desbloqueio de digital diretamente na tela, enquanto os outros trazem o desbloqueio lateral. Uma tela AMOLED Full View, quer dizer, aquela tela completa toda de AMOLED. É muito top. Processador é o Helio G90T. É o mesmo processador que vem equipando aí o Xiaomi Redmi Note 8 e também o Realme 6, que são os dois grandes concorrentes deles. Vocês já devem ter visto que é um processador realmente top, o processador que bate aí 280, 290 mil pontos de AnTuTu, vai rodar tudo o que vocês quiserem dentro da Play Store e não é aquele processador beberrão e nem que aquece também. Ele não tem superaquecimento. Mas mesmo que vocês achem que o smartphone vai aquecer, esse smartphone S5 Pro, ele traz um sistema de resfriamento líquido interno. Então isso vai garantir que o aparelho não vai esquentar em momento algum. Enquanto os concorrentes trazem versões de 64 GB, 4 de RAM com 64 ou então 6 com 128 no máximo, ele já traz essa versão única, que é 6 GB de memória RAM com 256 de armazenamento. Está vindo muito monstro. Ele conta também com a conexão NFC para você poder fazer pagamentos somente aproximando o seu smartphone sem precisar usar o seu cartão. E ele traz também uma bateria muito boa de 4.680 mAh. Ele traz 4 câmeras traseiras, sensor principal de 48 megapixels com abertura f1.79, que é uma abertura muito boa, uma segunda câmera de 16 megapixels ultra-wide com abertura de 120 graus e mais duas câmeras de 5 megapixels cada, uma para fazer as fotos macro e a outra para fazer fotos com fundo desfocado. Uma câmera frontal pop-up de 16 megapixels ao melhor estilo de Xiaomi Mi 9T e Mi 9T Pro. Ele já traz também um Android 10 pré-instalado já de fábrica, Android Q, você também não vai ter problema quanto a isso. A UMIDIGI tem atualizado sempre os seus smartphones. É um Android puro, um Android muito fácil, muito simples e intuitivo de você utilizar, sem nenhum tipo de aplicativo chinês instalado. E ele é multi-idiomas com português Brasil, todas as linguagens do mundo inteiro e todas as bandas também do 4G e do 4.5G. Lembrando que ele é dual-band 4G. Você pode usar dois nano SIM cards 4G ao mesmo tempo, simultaneamente, que ele vai funcionar os dois rodando no 4G. Ou seja, galera, se a UMIDIGI caprichar realmente no preço desse smartphone, vamos ver como é que eles vão colocar isso aí no mercado, mas eles têm tudo para ganhar muito espaço. Muito espaço pelo que eles estão apresentando, pela qualidade, como eu falei no início, de acabamento deles que eles trazem e pela qualidade também das configurações, que realmente nesse aparelho aqui eles resolveram inovar, trazendo, como eu falei, 6GB de RAM com 256 de armazenamento, uma tela AMOLED também, que cobre a tela inteira de 6.5 polegadas, full view, uma bateria de 4.680 mAh, enfim, configurações muito boas. Vai depender agora do preço e você pode acompanhar a promoção desse lançamento, desse smartphone, colocando aí, adicionando o produto no carrinho, e deixando lá, e a partir de maio o preço vai ser atualizado. E não esqueça também de participar do sorteio gratuito na página oficial deles, que vai estar aqui embaixo também, beleza? Foi isso então, galera. Espero que vocês tenham gostado. Estou ansioso para conhecer esse smartphone. Assim que estiver disponível à venda, eu vou trazer aqui para o canal para fazer uns testes e poder apresentar para vocês também, beleza? Tamo junto, galera. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até a próxima. Valeu. Fui. Tchau. 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 Tchau.